Vento, como sempre aqui no Mendelo. Há vento, há calor, há prazer, há vida aqui, São Vicente pequenino, nosso Mendelo, com vista de Geu, com vista de Bahia, Porto Grande, Furtim do Rei, tudo, 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 Ministério do Mar, Oteu, Bauril, toda a nossa Bahia, Boas festas, boas entradas, Feliz Ano Novo, amiguinhos, tudo de bom pra vocês, mais uma vez, Já dois de janeiro, me deram, e eu subi aqui, é a primeira vez que eu tô aqui, olha-se, é mesmo a primeira vez, estamos, desse lado, desse lado, desse lado, uma beleza, vocês não acham? Olha esse mar, mar azul, hoje em dia tá lindo, hoje em dia tá maravilhoso, hoje é daí, dá pra ir pra praia, mas eu não fui, olha a nossa senhora, muito cara, Obrigado a Deus, por mandar aqui nesse lugar, pra gravar, essa beleza que eu mostro para os meus seguidores, espalhados pelo mundo aqui, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, Canadá, Polônia, Austrália, Gabão, Nigéria, Nova Zelândia, tem visualizações de todos os países, compartilhando, essa é a nossa beleza, que tem um, no Mindelo, em San Vicente, um Cabo Verde, um Cabo Verde, uma terra tão pequena e tão cheia, um mar, a maioria do território de Cabo Verde é mar, todo esse mar, é mar e terra, nosso prazer, já quatro anos de viver aqui, quatro anos de ter essa terra como meu lar, é um tipo de escritório de alguma coisa, eu subi aqui fácil, fácil, tem carros aqui, Lá tem mais um caixa, eles chegaram, eles chegaram, devem ser para tirar a rotina, lá é um lugar, devem ser para abastecer, os, 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 os navios, eu acho, esse vento, me desculpam, mas esse vento é muito forte, e tem mais Isso tem quentes, quentes metidos. Pessoas que estão sempre ao vivo, ao vivo e dentro. A vento é enorme. 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 Há muitos anos que eu tenho que descobrir. Esse lugar tem mais. Se inscreve no meu canal. É, vai perder mais de quantas. Mendelo Eterno. Não tenho palavras para descrever o que eu sinto por essa ilha, por esse país. É o Mendelo, não o Cabo Verde. Não, não o Cabo Verde.